Lá na região Alino de Seu, eram dois, dois indivíduos, dois indivíduos nessa moto aí. Aí o outro que se encontrava no veículo, que a gente conseguiu recuperar já lá dentro do alto da ressurreição, já tinha se evadido do local. Só um, só um, só um, só um, só o proprietário do veículo aí, que já deve estar aqui na central de flagrante, é um proprietário de um Onix branco. A gente tivemos informações que o cidadão estava no comércio, no momento que ele foi até o veículo, já foi abordado, os indivíduos fizeram a busca nele, procurou pela chave, pertence, celular e carteira, conseguindo subtrair dele mesmo. E conseguindo sair ainda com o veículo, o indivíduo que se mantava armado. Aí esse aí conseguiu aí sair nessa moto, mas na altura ali do Janete Moraes ali na Noem Mendes, a gente conseguiu pegar ele. Não é conhecido o seu motor? Não, não. Esse aí não, nunca tinha visto ele. De onde é que era? Lá do alto, lá do alto da ressurreição. É, lá do alto da ressurreição. Você devia ser entregado? É, vai ser entregue aí, foi detectado que o veículo aí possui uma alteração aí no motor do veículo, né? A gente aí, possivelmente, esse motor aí seja roubado. O instrumento vai ser retirado aqui nesse lado, da viatura da Rony 04. Vamos tentar conversar com ele. Vamos procurar saber aqui alguma coisa, se ele tem algo a dizer. A gente tá muito zangado, muito zangado. Tá muito zangado. Vamos tentar conversar com ele. Vamos saber o que ele tem a dizer, se ele quer se defender. Vamos ouvir aqui. Tá aí, ó, o vagabundo, né? Um bandido altamente audacioso, ameaçando a imprensa e disse que não tem medo nem sequer da polícia. Não tem medo da polícia e agora ele está aqui sendo entregue ao delegado de plantão. Aqui, meu cinegrafista, na central de flagrante. Tá aí, ó, onde ele vai ficar, onde ele vai pernoitar e passar o final de semana. É sexta-feira, meu amigo. Tá aí a motocicleta que ele andava cometendo crimes ali na região sudeste de Teresina. E ele foi tirado de circulação pela Rony 04 e 02. E agora fica entregue aí, portanto, ao setor judiciário.